O Botawak é uma broma. A Aruba sempre é uma parte estratégica com a Holanda. E a consideração número 2, o Botawak, aqui na hora da firmele, é um desejo de ter uma relação, uma parte estratégica. Não é um desejo com a Holanda, para ver a Aruba como uma parte estratégica, mas é um desejo. Não é um Botawak, para pintar algo bonito, um plano estratégico com a Aruba, até se for da biracina que eu conheci em todo o mundo, que tem até a Holanda que tem a Aruba, para ter um gateway na cultura icônica. Ponto 3, está especificado também o impulso novo, está especificado também o desejo de relação entre a Aruba, para que a Holanda siga a Aruba. Então, o ponto 3 de consideração da Papia, de um cabeça de bruxo para a Holanda e a Latina América, tem três territórios. Então, o ponto 3 de consideração da energia duradoura, tecnologia verde e conhecimento. Agora, se você escuta o problema do ministro, Mike Eymann, para a Holanda, se você vai passar, há uma vista de trabalho de três economias, e se você sabe o que essa base está fazendo, que não tem nada para o futuro de Aruba, para cobrir as condições de que o futuro deve, pois não está a papel de energia duradoura, tecnologia verde, que está com o trabalho duradoura, muito largo. A palavra minha meta pensa, também não está algo de long term, e não de short term, também que devem, está rincar uma maneira, como o povo vira, que não não vai cumprir, com parte do tratado de finanças aqui. O ponto 7 de consideração, também tem algo muito interessante, está a papel de ramp-forward, para ter um finanças público duradoura, até que não está a papel, quando não vai vir a condicionar, quando não está mencionando aqui, não, mas isso aqui não está com o nosso último para arraçar ainda. O ponto 8, a papel é muito importante, é a credibilidade do país aqui. Então, eu estou muito contente, com o ponto aqui, para Kiko, não está a boa vista, com o tempo passado, o MEP alagou a situação financeira, de finanças públicas na UERC. Agora, eu tenho uma boa notícia, que não, só na mesa para nós, preto e blanco aqui, onde está com a nossa visa, com o standard por, e o fetch rating, estava tendo um grado, alto, de confiabilidade, na gobernação anterior, onde, com a maioria parte, e o MEP está a parte, de últimos 25 anos, que não, que aqui dentro, na mesa está contradicindo, mesmo que a arma, que vem junto com a Holanda, confirmando, com a Aruba, de que a gobernação de MEP, no tempo de lá, não, estava tendo um nível, muito alto, de credibilidade, para o fetch rating, agora, o documento aqui está triste, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, escrever aqui, com o fetch rating, que vergüenza, que aqui, não é muita, quando a gente deseja, de fazer alto, mas o rating alto, e, lástima, se está a decofermação, de MEP 2001, 2009, se nós, está a queda com o grade outlook, A+, então, há aqui, essa confirmação, que é a única notícia, que é boa notícia, que é o documento aqui, onde nós confirmar, verdadeiramente, que o MEP tem, a respeita de confiança apoiada nos estándares em PUR. O ponto 9, que são de consideração da PISA, começa bem com o arreglo financeiro para que o país esteja aqui, e ao longo da Rolanda está decidindo se a roupa vai se complica e condiciona, mas diz que me dá mais livre do que esteja aqui.